Oi gente, tá começando mais um vídeo no canal. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Eu quero fazer um vídeo de faxina em geral na casa aqui com vocês, mas antes de eu fazer isso, eu vou começar mostrando para vocês como que tá meu closet, porque em paralelo eu quero fazer um vídeo de limpeza e organização do meu closet. Mas antes de eu arrumar meu closet, eu tenho que arrumar o closet. Vocês vão entender o que eu tô falando? Peraí, ó. Essa é a entrada do closet hoje, olha isso. Gente, não tem condições, eu vou ter que arrumar o closet antes de arrumar o closet, entende? E aí, o que eu quero fazer? Qual é a minha ideia? Vou aproveitar que ainda tá claro, mas já vou ter que acender a luz. Vou aproveitar que ainda tá claro para fazer essa geral macro. Existe mais canal principal, né? Os dois canais são principais na minha vida. Olha só, vocês ganhando super espaço no meu coração e na minha vida, tá bom? Gravar essa organização macro aqui, para esse canal de faxina e limpeza e rotina, e para o canal principal, e para o canal de beleza, de produtos de beleza e rotina e de autocuidado, eu vou gravar a organização do closet. Então, vai ser um mix de distralha e tudo mais, aí vocês vão conferir lá o link no canal quando sair. Então, bora começar agora essa geral macro por aqui, e aí a gente vai depois destralhar o closet, bora! Tá bom, ó, vou começar tirando tudo que tem daqui, guardando previamente no lugar, para eu conseguir começar a organização, tá? Então, bora! Bom, então, eu comecei primeiro por essa parte aí da entrada. Basicamente, foi tirar tudo que tava do lado daí e começar a guardar cada coisa do seu lugar. Os meus produtinhos de beleza, eles estão bem, assim, aglomerados, então, eu tô tentando deixar o mais organizado possível, pra que não ocupe muito espaço, enfim, e aí por isso que o closet vai ser importante eu arrumar. Guardei o tênis, as sacolinhas e os lixinhos que estavam espalhados do lado daí. Pronto, gente! Então, essa parte eu já organizei. Olha a diferença! Cara, faz muita diferença! Agora, eu tenho que arrumar essa parte daqui. Uh! Tô cansada já, hein? Pra fazer minimamente sentido, né? Então, bora! Agora, chegou a hora de finalmente arrumar esse outro lado. A gente tinha muita roupa espalhada, mas é porque a gente lava as roupas e aí a gente colocou no quarto pra dobrar depois e acabou não dobrando. Então, eu já fui livrando o espaço, levei as roupas já lá na sala pra gente dobrar enquanto assistia alguma coisa, e aí isso facilita também. Mas olha, como vai fazendo diferença só de limpar o ambiente com essa bagunça mais grossa, vamos chamar assim, que aí vai tomando conta e espaço da casa. Roupa é uma coisa que se a gente deixa espalhado, dá muita sensação de casa bagunçada. Então, foi bom eu já levar ali pra sala pra gente conseguir dobrar. E quem dobrou essas roupas no fim do dia foi o Di. Aí eu aproveitei pra tirar tudo. Eu não limpei, eu só tirei as bagunças do caminho, porque como eu tô arrumando o closet, né, o guarda-roupa, vai bagunçar e tudo mais, aí eu preferi limpar depois. Mas olha que gostoso, já vai ficando tudo arrumadinho no seu lugar, já vai dando uma paz e não dá mais aquela sensação de que tá uma bagunça e tudo revirado e tudo fora do lugar. Então, o quanto que o nosso eu do passado tá ajudando o eu do futuro, sabe, a fazer as suas coisas? Pensem nisso e vão me contando do lado daqui se vocês estão conseguindo fazer os compromissos que vocês têm combinado com vocês mesmos na hora que precisa ser feito, não deixar pra depois. Me fala aí. Pronto, então em 10 minutos eu consegui dar uma super geral aqui no closet e olha como que ficou. Outro lugar, né, gente? Outro lugar. Porque aí agora eu finalmente consigo, de fato, começar a arrumar o que eu quero, que é a parte do guarda-roupa e fazer um destralhe. No geral, eu vou fazer essa organização hoje, eu vou tentar focar na primeira parte, nessa primeira parte do guarda-roupa, e se eu conseguir terminar eu vou pra segunda e pra terceira, né? Porque eu não acho que eu vou conseguir terminar tudo hoje, mas eu começo, né? Que eu acho que é uma coisa importante. E aí, deixa eu mostrar pra vocês como que tá a casa, no geral, numa terça-feira, tudo bom? Ó, o closet eu já tinha mostrado, aqui tá meio bagunçado. Meu foco hoje na organização do outro vídeo pro outro canal nem vai ser aqui, vai ser mais um guarda-roupa mesmo. Aí, então tá aqui, banheiro. O banheiro tá até que ok, mas é bom talvez dar uma lavadinha, o box já tá começando a ficar sujo, então é bom já lavar. Quarto de casal, a cama tá arrumada, as coisinhas também, mas tem que passar pano nas coisas e dobrar as roupas, porque elas tão ali pra, um monte de roupa pra dobrar. Parte da cozinha, sofá tá até que ok, tem algumas roupas pra recolher pra dobrar também. Aqui tá já um buruçu de coisa, um monte de coisa. Louça pra lavar, roupa pra lavar, bastante coisa pra fazer, mas agora eu vou focar no closet. E aí, esse vídeo da organização do closet, vocês vão conferir lá no outro canal. Combinado? Vou deixar o link pra vocês aqui também. Gente, ó, terminei de arrumar os sapatos lá, e agora eu vou lavar só os sapatos que vão ficar mesmo aqui. Depois disso, eu passei no mercado pra comprar algumas coisinhas pra casa, e fui direto para o ensaio dos jovens, que a gente tem a apresentação do show de talentos no dia 17 de agosto, que é sábado que vem. E olha como elas tão ensaiando bonitinho, gente, meu orgulho. Bom dia, gente. Agora são nove da manhã, acabei de chegar no escritório. Vou arrumar meu rostinho aqui, ó, pra começar a trabalhar. Bora lá. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Prontíssima. Bora trabalhar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cheguei de chegar do trabalho. Acabei não, né? Agora vai dar 10 horas, eu acho. Cheguei do trabalho umas 9 horas em casa. 9h15. E aí, vou tomar um banho, comi metade de uma pizzazinha, porque eu já tinha jantado no escritório, vocês viram. Então, normalmente, nos dias que eu vou presencial, eu fico muito cansada. Muito, assim, extremamente cansada. Agora eu vou tomar um banho, depois que eu tomo banho, esquece. Aí eu já sou outra pessoa, já fico morta. Aí eu já vou deitar e vou dormir, porque amanhã vai ter um dia com tanta coisa pra fazer do trabalho, que aí eu vou precisar me organizar, enfim. Então, eu já vou me arrumar, vou lavar meu cabelinho de novo. Lavar o cabelo é sempre muito bom, porque aí eu consigo deixar ele limpo pro dia seguinte, aí me dá mais ânimo pra me arrumar e tudo mais. E aí eu vou tentar agora à noite dar uma editadinha já nos vídeos que eu fiz, porque vocês estão acompanhando a minha semana, e aí eu preciso de mais espaço de armazenamento no celular. Então, são essas as atualizações. Na sexta, foi dia oficial da gente levar os nossos papais pra conhecer o nosso escritório. E o meu pai chegou lá e foi super bem recebido com um cafezinho da manhã e uma palestra pra gente contar um pouquinho mais o que a gente faz no trabalho. Olha, gente, aí! Foi um evento super especial e marcante. Eu fiquei muito emocionada. Nós fizemos diversas dinâmicas. E a primeira e depois a segunda foi ele falando um pouquinho sobre mim. Olha lá! Meu nome é João, certo? Eu sou o pai da Milena, né? E eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, né? Pelo convite que ela me fez pra vir tomar café da manhã aqui, né? E também é... E falar um pouco dela, que ela foi... Pra mim, a minha filha é tudo, viu? Porque ela foi uma pessoa sempre que se dedicou, elas estudaram muito, entendeu? E eu tenho muito orgulho delas. Então, quando eu falo das minhas filhas, eu fico até emocionado, entendeu? Porque elas são tudo bem. Eu tenho ela e tem uma outra, entendeu? Então, as duas foram muito dedicadas mesmo em estudos, entendeu, né? O que eu pude fazer pra elas enquanto elas estavam comigo, porque elas já é casadas, né? Eu fiz tudo o que eu pude fazer, entendeu? E depois ela seguiu sozinha. Então, pra mim, ser pai da minha filha, da Milena e da minha outra filha, é um orgulho muito grande pra mim, sabe? Eu me sinto muito feliz. E por ver elas realizadas e trabalhando no grupo igual a Smart, né? E tá sendo bem sucedido na vida. Eu fico muito feliz com isso. E a próxima dinâmica é pra ver quem é mais o quê. Pera aí. Acertou. Ui, desculpa. Quem é mais engraçado? Eu coloquei eu. Quem assiste mais TV? Você. Então, a gente errou ele. Você assiste mais TV? Quem gosta mais de escortes? Eu. Eu coloquei. Então, erramos. Quem tem mais habilidades na cozinha? Você. Não, você. Porque eu não. Você que cozinha, quem cozinha, sabe? Então, errou. Eu vou ter que ir. Eu tô orgulhendo. Quem lê mais livros? Eu. Quem tem mais hobbies? Eu. Quem é mais organizado? Você. Eu coloquei você, que você viaja todo final de semana pra mãe. Então, você viaja mais. Então, você gosta mais de viajar. Quem fica mais nervoso em situações de estresse? Eu. Quem gosta de animais? Eu. Eu. Quem prefere música? Eu coloquei nós dois. Eu coloquei só eu. Então, acertou. Pode colocar, certo? Quem tem mais facilidade com matemática? Quem tem mais facilidade com matemática? Você. Porque nós dois. Ah, então acertamos. Acertou? Aham. Eu coloquei você, mas os dois valem. Quem gosta de jogos de tabuleiro? Eu coloquei você. Você. Eu não gosto de jogo de tabuleiro de chocolate. Xadrez. Quem tem mais energia ao longo do dia? Eu. Tá? Eu? É você, tá certo? Eu vou. É. Quem tem melhor coordenação motora? Coloquei eu também. Acertou então. Quem é mais metódico? Eu coloquei os dois. Eu coloquei os dois. Porque você gosta sempre das portas fechadas, do jeitinho lá. Então, acertou. Pode colocar que acertou. Quem gosta mais de tecnologia? Você. Eu coloquei eu. Quem é mais aventureiro? Eu coloquei você. Gosta de escalar. Ah, eu vou ver você. Você gosta de viajar. Escalar o telhado lá da empresa. E mais paciência. Você. É. Você. Quem é melhor em trabalhar em equipe? Você. Eu coloquei nós dois. Porque eu acho que você trabalha bem comigo também. Então, acertou. Tá certo. Quem gosta mais de compras? Eu. Certo. Coloquei eu. Certo. Quem é mais criativo? Eu coloquei nós dois. Eu coloquei nós dois também. Porque você é muito criativo também pra resolver as coisas. Quem tem melhor memória? Eu coloquei você. Eu coloquei você. Então, acertou. Quem é mais sociável? Eu. Por motivos... Por motivos... Quem é mais provável de bater o carro? Eu. Eu. Você não desiste quando você ia bater o carro? Por isso mesmo. Então, não. Você é bom. Então, eu errei. Tá bom. Quem dirige, né, pai? Tá bom. Quem tem mais paciência? É... Quem é mais provável de ganhar na loteria? Um dos dois. Porque não é porque não joga. Eu coloquei você. Não, entendo. Eu não jogo. Então, erramos. Quem é mais provável de viajar e esquecer as malas em algum lugar? Você. Eu. Eu esqueço tudo. Quem é mais provável de ler livros no mês? Eu. Acertamos. E aí, pai? Gostou? Como é que vai sair? Vamos contar agora pra ver quantos que a gente acertou juntos. Espera aí. Depois dessa dinâmica, a gente escreveu uma cartinha de um momento da nossa infância. Eu falei quando eu tava aprendendo a andar de bicicleta. E depois eles foram pro treino. E meu papai, gente, ele treinou mais que todo mundo. Até que os próprios professores. E esse foi o nosso sexta-feira de dia dos pais. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque o meu papai amou. E no fim, ele ganhou até um kit. Chegamos finalmente ao nosso sábado. Nessa manhã, a gente escolheu tomar um cafezinho da manhã na padoca. Então, a gente acordou bem cedinho. Se arrumou. Tava frio e chovendo. Mas a gente não deixou ele vencer a gente. E fomos desfrutar essa manhã bem gostosinha juntos. A gente tomou um cafezinho da manhã. Conversamos. Vimos a chuva cair. Eu aproveitei pra passar numa perfumaria. Não mostrei as coisinhas aqui pra vocês. Depois, nós fomos almoçar com o meu papai. Aí, a gente levou ele num restaurante. Que tava tendo música, moda, viola. Que é o que ele gosta. Era uma churrascaria. Então, ele comeu bastante. Foi incrível, gente. A gente aproveitou muito. Comemos bastante. Conversamos e rimos muito também. E esse foi o vídeo. Um beijo. Até o próximo. E tchau. Não esquece de se inscrever.